Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar do queridíssimo lançamento Água de Vetiver da Casa Granado. Água de Vetiver então é o lançamento da linha Águas, que é uma linha muito gostosa de colônias da Casa Granado. E eu fiquei bem curioso em ver uma colônia de Vetiver. Geralmente a gente vê o Vetiver em perfumes mais fortes, mais intensos, e eu fiquei bem surpreendido com esse cheirinho maravilhoso de Vetiver. O Vetiver, a gente está vendo aqui, nesse grafismo lindo da embalagem, é uma planta que tem raízes bem profundas. E o Vetiver é bem interessante que ele dá um tom amadeirado, terroso, úmido aos perfumes. Então como que a gente consegue ter um tom amadeirado no perfume sem usar uma madeira. E o Vetiver já é muito utilizado nas várias culturas humanas há muito tempo, para vários fins aromaterápicos. Ele traz a sensação de paz, de calma e de aconchego. Então aqui a gente está vendo a embalagem que é linda, o frasco é um frasco muito bonito. Um frasco de 260 ml, eu paguei 129 reais, eu acho uma ótima relação de custo-benefício. Aqui a gente vai ter um borrifador, é um borrifador de jato mais curto, mais seco, não é aquele jato de névoa, mas é um jato bom, um bom borrifador, para esse produto, pelo preço que ele custa. A gente tem aqui muito perfume, por 129 reais. Aqui a gente tem a caixa, muito bonita né, esses grafismos da Febo, da Granado são bonitos né, acho muito bonitos com esse toque vintage. Uma cor bem bonita. Aqui atrás eu acho bem interessante, eles sempre colocam a pirâmide olfativa né, é legal para a gente saber o que a gente está levando de fragrância para casa. E ele vem assim ó, o perfume ele vem encaixado aqui, e você fecha aqui. A apresentação é bem bonita né, bem cuidada. Eu só acho às vezes meio perigoso esse tipo de caixa, porque você pode esquecer e o perfume pode cair e quebrar. Mas não é um grande problema assim, é só a gente tomar cuidado né. Então como eu disse para vocês, o Vetiver é uma nota que tem sido muito utilizada na perfumaria. A gente teve uma grande onda aí de perfumes com o Vetiver, é uma nota que eu gosto muito. E dois perfumes que eu gosto bastante são o Grey Vetiver de Tom Ford, que eu não tenho na minha coleção. E o Terre d'Hermesse ou Antantse Vetiver. Esse Vetiver aqui né, associado aos cítricos do Terre né, que é característico do perfume, é o DNA do perfume, é a laranja. É um Vetiver como o próprio líquido mostra, muito brilhante, metálico, aberto. Até eu diria um pouco solar, um pouco ácido. É aquele cheiro que vai te dar aquela sensação quase de uma coceirinha na ponta do nariz, como se fosse espirrar. Ah, é esse Vetiver que está aqui né, e quando eu experimentei esse perfume da loja, eu fiquei surpreso. Porque é um outro Vetiver, é um Vetiver completamente diferente, com outras notas que eu não imaginaria. E eu acho que a linha Águas tem essa perspectiva de nos apresentar né, algumas notas né. É uma colônia, então é um ou de colônia, então necessariamente a gente não vai esperar aí nenhum grande desempenho em termos de fixação, de projeção. Ele é um frescor, um pós-banho, para ser usado em dias mais quentes, e estou falando isso do geral na linha né. Então quando a gente compra uma água de colônia, a gente tem que saber que o que a gente tem colocado é isso. É para a gente ter um contato com uma nota, não são geralmente composições muito complexas, com muitas notas, com uma evolução muito diferente do perfume. Geralmente é esse tipo mesmo de coisa que a gente tem que esperar né. E não é o caso dessa água de colônia, eu fiquei surpreso por vários aspectos. Primeiro que eu não esperava sentir esse cheiro de vetiver, eu acho que esse aqui, né, eu pelo menos acho que é uma forma da gente conhecer o que é o vetiver, o que é a nota do vetiver. Eu acho que aquele está bem puro e simples, digamos assim, no que ele é em essência. Ele não está associado a outras notas que vão trazer outros tipos de perspectivas olfativas para o perfume né. E eu fiquei bem surpreso. Então assim, não é um perfume para você comprar cegas né, você tem que experimentar. Ele me surpreendeu mesmo, é um cheiro que eu não esperava. E vamos falar então da pirâmide olfativa? Vamos até ler aqui na caixinha. Então ele sai com limão, tem sálvia e água laminária. Achei bem interessante. Geralmente as colônias a gente espera, as colônias geralmente elas são cítricas né, feitas com cítricos ou com florais mais leves. Mas eu não vejo esse perfume com muita cidricidade não. A sálvia é um aromático que eu gosto bastante né, é uma planta, uma erva que tem um aspecto salgado. E eu acho que combinou muito bem aqui, tanto com o vetiver, quanto com essa alga laminária. Que é essa alga mais comum que a gente vê no mar. Inclusive né, a cor do frasco, né, a cor do líquido, transmitem o que esse cheiro é. Esse cheiro é esse cheiro mais verde, mais fechado, mais terroso, mais úmido, marítimo, mas não aquático. Então eu acho que essa composição aqui ficou bem interessante mesmo. A gente sente um pouco dessa maritimidade, embora ele não seja tão oceânico assim. É uma colônia, é um perfume leve que você pode usar em várias ocasiões. Mas eu vejo esse perfume sendo usado mais em dias a menos né, uma primavera, um fim de tarde. Eu acho que ele é bem noturno. Eu, pra mim, pro meu gosto, pro meu olfato, eu não sei se esse perfume, né, eu tô falando perfume, depois vocês vão entender o porquê. Eu não sei se eu vou usar ele em dias muito, muito quentes, né. Eu tenho receio de que essa sálvia e essa alga laminária, pra mim, pro meu olfato, em dias muito quentes, possam me enjoar um pouco. Mas não é um perfume forte, um perfume invasivo, até porque ele é uma colônia. No corpo a gente tem aí um floral, né, magnolia, rosa e o migué, que é um lírio. Eu não percebo, eu não percebo nenhuma floralidade nesse perfume. E no fundo a gente tem vetiver, cedro e fava tonka. Também não sinto fava tonka, não sinto nenhum do sor, né. E ele tem esse amadeirado, mas não é aquele amadeirado muito forte ou muito intenso, ou esse amadeirado que a gente tá meio que acostumado a sentir ou perceber em perfumes com sensações mais masculinas. Inclusive, esse é um perfume, né, que eu acho bem compartilhável. E eu tô falando perfume por quê? Porque geralmente os outros que eu tenho dessa linha água são, eu gosto muito de usar num pós-banho, num dia muito quente, ou para fins aromaterápicos, né, pra borrifar na cama, naquele dia que a gente tá mais cansado, mais estressado. Então eu não espero muito, até porque a gente não pode esperar muito desempenho, muita performance de águas de colônia. Mas não é o caso desse, gente. Eu, pelo menos na minha pele, eu passo esse perfume e eu sinto ele o dia inteiro. Ele fixou muito bem na minha pele. Ele projeta muito bem. Então eu sempre eu tô andando, de vez em quando vem uma brisa, ou de alguma forma um perfume volta ao meu cheiro, volta ao meu nariz, mesmo usando máscara. É um perfume que ele tem uma aura de perfumação, em que você se sente perfumado, você se percebe perfumado. As pessoas percebem esse cheiro, né, ele não vai embora, né. Então pra mim, pelo menos por esse desempenho na minha pele, eu nem acho que ele seria uma colônia, não. Eu acho que ele seria mesmo um perfume, né, um eau de toalete. Então eu tô bem surpreso com isso, tô gostando bastante de utilizá-lo, tô muito satisfeito. É um cheiro único, exclusivo. Nunca senti nada parecido, nem nada similar. Então eu acho que pra quem tem coleção, pra quem gosta da nota de vetiver, vale a pena conhecer. Então hoje este foi o nosso vídeo, né. Nós conhecemos um pouco mais do queridíssimo Água de Vetiver da Casa Granada. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo encontro. Tchau!